1ª Dor de Maria Santíssima Profecia de Simeão Neste vale de lágrimas, cada homem nasce para chorar e cada um deve padecer sofrendo aqueles males que diariamente lhe acontecem. Mas quanto mais triste seria a vida, se cada um soubesse também os males futuros que o tende a afligir. O Senhor usa esta compaixão conosco de não nos deixar ver as cruzes que nos esperam, a fim de que, se as temos de padecer, ao menos as padeçamos uma só vez. Mas Deus não usou semelhante compaixão para com Maria, a qual, porque Deus quis que fosse rainha das dores e toda semelhante ao Filho, teve sempre dever diante dos olhos e de padecer continuamente todas as penas que a esperavam. E estas foram as penas da paixão e morte de seu amado Jesus. Eis que no templo de Jerusalém, Simeão, depois de ter recebido o divino infante em seus braços, lhe prediz que aquele seu filho devia ser alvo de todas as contradições e perseguições dos homens e que, por isso, a espada de dor devia traspassar-lhe a alma. Et tuon ipsium animon per transit bit gladius. Davi, no meio de todas as suas delícias e grandezas reais, quando ouviu que o profeta Natan lhe anunciava a morte do filho, não tinha mais paz. Chorava, jejuava, dormia a terra nua. Não é assim que fez Maria. Com sua paz, recebeu ela a nova da morte do filho e, com a mesma paz, continuou a sofrê-la. Mas, ainda assim, que dor não devia sentir o seu coração. Nem serviu para lhe mitigar o conhecimento que já de antemão tinha do sacrifício a fazer, pois que, como foi revelado a Santa Teresa, a bendita mãe conheceu então em particular e, mais distintamente, todas as circunstâncias dos sofrimentos, tanto exteriores como interiores, que haviam de atormentar o seu Jesus na sua paixão. Numa palavra, a mesma bem-aventurada virgem disse a Santa Matilde que, a este aviso de Simeão, toda a sua alegria se converteu em tristeza. A dor de Maria não achou alívio com o correr do tempo. Ao contrário, ia sempre aumentando à medida que Jesus, crescendo em sabedoria, em idade e em graça, junto de Deus e junto dos homens, se tornava mais amável aos olhos de sua mãe e se avizinhava mais o tempo da sua amargosa paixão. Eis o que a própria Divina Mãe revelou à Santa Brígida. Cada vez que eu olhava para meu filho, sentia o meu coração oprimido de nova dor e enchiam-se meus olhos de lágrimas. Ruperto Abade contempla Maria dizendo ao filho enquanto o alimentava. Ah, filho meu, eu te aperto entre meus braços porque muito te amo, mas quanto mais te amo, tanto mais para mim te transformas em ramalhete de mirra e de dor, pensando em tuas penas. Tu és a fortaleza dos santos e um dia entrarás em agonia. És a beleza do paraíso e um dia serás desfigurado. És o Senhor do mundo, mas um dia serás preso como um réu. És criador do universo, mas um dia te verei lívido pelas pancadas. Numa palavra, tu és o juiz de todos, a glória dos céus, o rei dos reis, mas um dia serás sentenciado, desprezado, coroado de espinhos, tratado como o rei de escárnio e pregado no infame patíbulo. E eu, que sou tua mãe, eu, que te amo mais que a mim mesma, terei de ver-te morrer de dor, sem te poder dar o menor alívio. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Se, pois, Jesus, nosso rei, e Maria, nossa mãe, bem que inocentes não recusaram por nosso amor padecer durante toda a sua vida uma pena tão atroz, não é justo que nós nos lamentemos. Se padecemos um pouco, nós, que por ventura muitas vezes temos merecido o inferno. Amém.